Vamos, então, apresentar esse tema sobre o qual eu venho falando aí pelo menos nos últimos 15 a 20 anos e comecei muito jovem. Trago resultados, inclusive, do nosso Sergipe para São Paulo e de São Paulo para o resto do Brasil. Agradecendo ao CREFITO 3 pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia de hoje, um dia brilhante, com temas brilhantes e pessoas incríveis falando para vocês. Agradeço ao Rodrigo por estar se seroneando esse dia de hoje. Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Hoje, o que eu vou tentar fazer aqui com vocês, nesses próximos minutos, é desmitificar e desmistificar aquelas informações que continuamente estão sendo propagadas ainda no ano de 2024 sobre eletroestimulação, especificamente por TENS. E eu não posso negar que eu acho lamentável que, em pleno 2024, as pessoas ainda continuem com o pré-conceito e com o pré-ífen conceito sobre eletroestimulação. Não é incomum a gente escutar algumas dessas frases que a gente se depara na prática clínica, inclusive que está enrolando o paciente. Na verdade, a TENS, a eletroestimulação não enrola o paciente, quem enrola é o profissional que faz mau uso das suas intervenções. Então, muitas dessas informações que nós vamos passar hoje para vocês estão em artigos científicos, alguns a gente vai apresentar hoje, e alguns livros que a gente escreveu, capítulos sobre eletroestimulação por TENS, para analgesia, inclusive do Profisd, e um livro que está saindo já já pela Brafito, basicamente de agentes eletrofísicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que, como, por que e para quem prescrever essa eletroestimulação. Divida-se essa aula de hoje em três tempos, de onde nós viemos. Nós viemos de uma classificação que não existe mais, somente nos livros atrasados, de uma teoria das comportas que nunca justificou, porque nunca nem foi testada, ela foi postulada empiricamente, e nunca justificou e não justifica o que a gente faz com a eletroestimulação promovida pela TENS, porque existem várias incoerências nessa teoria, e também de crenças limitantes da nossa profissão, que atribuíam o uso da alta frequência para a dor aguda e da baixa frequência para a dor crônica, e também não é isso que a gente faz mais há pelo menos 10 ou 15 anos. Então, segue com a gente. Onde é que a gente chegou hoje em dia? A tensão periférica e central no sistema nervoso, nos três níveis do sistema nervoso, sistema supraespinhal, espinhal e também no sistema nervoso periférico, tem ativação de vias opioidérgicas e não opioidérgicas, gerando a diminuição de paralgesia, tanto primária como secundária, e também da alodinia, e isso está relacionado a uma diminuição da sensibilização neural, tanto periférica quanto central, e isso está sumarizado, sintetizado no artigo que a gente escreveu de revisão sobre esse assunto. Eu destaco aqui o papel das vias opioidérgicas, quando a gente fala de ação da tens nos três níveis, e tanto alta quanto baixa frequência de tens atuam no sistema opioidérgico, só que de maneira frequência dependente. A alta frequência ativa receptores delta opioides e a baixa frequência ativa receptores miopioides. Então, hoje o que a gente sabe é que a alta frequência e a baixa frequência ativam relativamente esses receptores que estão ali em todos os seres, em todos os organismos dos seres vivos, dos seres humanos, e isso faz com que a gente possa estar direcionando, na verdade, a nossa prescrição. Então, tanto alta quanto baixa frequência de tens podem ser utilizadas para o manejo da dor crônica nessa perspectiva. Esse efeito opioide, ele está confirmado em seres humanos, não é recente, esse artigo aqui do Leonard de 2010, mostra exatamente isso, e uma série de outros artigos que a gente vai mostrar agora para vocês. Uma vez que a tens age através de mecanismos opioides, o que a gente espera de uma aplicação repetida ao longo do tempo, como se faz geralmente na prática clínica para pacientes que têm dor crônica? A gente espera, na verdade, um efeito de tolerância e de tolerância cruzada. O que significa isso? Perda de efetividade. Então, quando você mantém a aplicação da tens por vários dias ou várias semanas, mantendo os parâmetros de frequência e intensidade, que é a dose constante, a gente gera uma perda de efetividade. Então, a gente começa a ter uma perda, uma redução da eficiência ao longo do tempo, fora a tolerância cruzada, quando, na verdade, um paciente já tenha desenvolvido tolerância a fármacos opioides. Nós mostramos nesse estudo, em população com pacientes com osteoartrite de joelho, que, depois de 20 dias consecutivos, a gente continua mantendo a inibição da dor, com uma tendência de diminuição do resultado, mas ainda maior do que o placebo. E, na verdade, a gente tem aqui a manutenção dos parâmetros de forma constante. Então, o uso repetitivo e prolongado da tens desenvolve tolerância analgésica e também desenvolve tolerância cruzada. Em pacientes sob laminectomia e também em pacientes com dor crônica, nós observamos esse efeito, na verdade, também de forma seletiva. Então, pacientes que, comumente, fazem uso de fármacos opioides que ativam receptores MI, eles não respondem bem a tens de baixa frequência, quando já desenvolveram tolerância a esses medicamentos. Então, realmente, isso acontece, isso precisa ser considerado previsto para o tratamento dos pacientes no ambiente clínico, quando a gente pretende repetir o uso, deixando de manter, então, os parâmetros constantes. Então, as pessoas com tolerância a fármacos opioides desenvolvem tolerância cruzada e não respondem a tens. Mas o retorno da responsividade a tens pode ser possível após um período de suspensão da eletroestimulação, mesmo após o desenvolvimento da tolerância analgésica. E ainda é possível minimizar a perda dessa eficácia e retardar o desenvolvimento de tolerância analgésica a tens. Como? Fazendo, na verdade, uma modulação desses parâmetros, alternando a frequência entre alta e baixa e ajustando a intensidade, aumentando esse nível de intensidade até o máximo tolerado pelo paciente. Então, a gente tem algumas alternativas, né? Então, alternar o tratamento entre alta e baixa frequência de tens e aumentar a eficácia e retarda o desenvolvimento da tolerância analgésica. Nesse estudo aqui, foi um estudo pré-clínico, alguns anos atrás, nosso aluno, então, de pós-graduação, ele mostrou que, modulando a frequência entre alta e baixa e associando no mesmo protocolo com o aumento da intensidade ao longo dos dias, a gente aumenta em até 400% o tempo de janela terapêutica no tratamento pré-clínico. Então, a alternância da frequência entre alta e baixa, associada ao ajuste da intensidade, até a máxima sensação tolerável, otimizam o período de cobertura analgésica promovido pela TENS. E quanto aos pacientes, né? As expectativas geradas sobre o tratamento com eletroestimulação com TENS importam para a eficácia terapêutica. Então, nesse estudo, nossa aluna Mayara mostrou que existe sim uma influência da abordagem terapêutica do investigador, nesse caso, na prática clínica do fisioterapeuta, na hipogesia induzida pela TENS. E, de forma resumida, o que nós mostramos é que pode haver um aumento do efeito placebo ou um aumento do efeito nocebo a depender do tipo de abordagem que nós entregamos para o nosso paciente. Então, a gente deixa aquela pergunta, né? Em que você acredita? Qual o seu tipo de abordagem? Como você se comunica com o seu paciente na prática clínica? Pode ter certeza que tudo isso vai influenciar positiva ou negativamente nessas expectativas do seu paciente, independentemente de ser um tratamento com eletroestimulação ou não. E quais são as evidências científicas? Então, na dor crônica, para, de uma forma geral, a gente tem esse estudo aqui, o Metatense Stud, que reuniu mais de 380 artigos científicos na área de dor crônica, testando o efeito da TENS. E o que eles mostraram, obviamente, vocês não vão ler aqui com letras tão miúdas, eu coloco uma lupa aqui em cima para vocês. Agora vocês vão acreditar em mim, mas podem se remeter ao artigo. E aí a gente tem uma série de indicações que mostram o uso eficaz da TENS, mas logo ali em cima tem a dor lombar crônica, mostrando que não há evidência científica suficiente nessa meta, nessa overview, na verdade, para prescrever TENS para o tratamento de dor lombar crônica. E aí pode parecer uma grande bomba, eu venho aqui para esse evento falar que o tratamento que eu estou apresentando não tem evidência para dor lombar crônica. Quando a gente vai fazer uma busca mais individualizada, buscando as revisões sistemáticas com meta-análise específica de dor lombar, o que nós encontramos aqui são algumas Cochrane Reviews, incluindo dois artigos de ensaio clínico, incluindo cinco artigos, uma outra incluindo quatro artigos, e todas elas mostrando que existem problemas com relação a parâmetros diferentes, frequências diferentes, intensidades diferentes, aplicando uma baixa intensidade de estimulação somente em nível sensorial com os pacientes nesses ensaios clínicos. E aí uma última e mais recente revisão sistemática, que foi feita pela professora Kathleen Sluka, uma grande precursora no estudo da TENS, nas dores musculoesquelétricas crônicas, e ela chama atenção para a necessidade de se avaliar o efeito em função da intensidade oferecida e do tempo de estimulação. Então, eles incluíram nove artigos, oito sobre dor lombar e um sobre dor cervical crônica, com mais de 600 participantes. E os principais resultados obtidos foi que TENS e corrente deferencial apresentaram um efeito melhor do que o placebo, independentemente do tempo de menstruação, que ambas também apresentaram uma melhor eficácia terapêutica durante a terapia e que a TENS não é melhor imediatamente após a terapia ou um a três meses. Ou seja, o efeito estaria ali restrito ao momento durante a estimulação. Porém, evidências inconclusivas, geradas a partir de uma baixa qualidade dos estudos, falta de adequação ou de relato dos parâmetros adequados de estimulação ou tempo de mensuração. E aí, vocês podem estar se perguntando, e aí, Josi, quais são os problemas dos estudos nessa área? O que está acontecendo? Que as evidências nem apoiam, nem rejeitam necessariamente o uso da TENS. Então, a gente tem muito para engatinhar ainda. O cuidado, não somente com o relato, mas com a padronização da frequência de estimulação e da intensidade de estimulação. O tipo de aplicação e o local de aplicação dos eletrodos. A duração e a frequência do tratamento. Então, queria ressaltar para vocês que a maioria dos ensaios clínicos incluídos nessas revisões sistemáticas que eu apresentei para vocês era a duração de uma vez, uma vez, um tratamento de uma única sessão. Quando você tem, na verdade, um paciente que tem uma dor crônica que já está ali instalada há meses ou até anos. A duração e a frequência do tratamento importam. O momento da misturação. A avaliação correta dos desfechos, dor, função, incapacidade. E questões metodológicas que são inerentes a todos os ensaios clínicos, como tamanho amostral inadequado, foi identificado nesses estudos. E também a questão dos vieses apresentados nos estudos. Então, esses são os parâmetros para os quais nós, cientistas, que trabalhamos na área de investigação com TENS, com eletroestimulação, temos que nos debruçar nos próximos anos. Então, existe limitada e inconsistente evidência para suportar ou refutar o uso da TENS como intervenção para o manejo da dor crônica e da dor cervical, da dor crônica lombar e cervical, quando, na verdade, essa é a única intervenção. Então, a coisa que a gente não menciona, a gente sempre diz assim, olha, a TENS não funciona, mas a TENS tem sido insistentemente incluída nos estudos como intervenção única. E aí é quando, na verdade, a gente traz algo eficazes nas dores agudas, mostrando uma diminuição da intensidade de dor, uma diminuição da intensidade de dor pós-operatória em procedimentos ortopédicos e também a diminuição do consumo de analgésicos de forma intensidade dependente. Quanto maior a intensidade, melhor o efeito. Diminuição da inflamação. Então, muitas pessoas nunca tiveram acesso a essa informação vinda de uma meta-análise de que a TENS diminui inflamação por diminuição de citocinas pró-inflamatórias, tanto em dor pós-operatória como em doenças crônicas. E aí, na verdade, o que a gente tem para trazer para vocês, finalizando aqui a nossa fala, é sobre uma mudança de mindset. Então, o tratamento clínico tem sido proposto baseado em mecanismo de dor neuropático, nociplástico e nociceptivo, quando houver ausência suficiente de evidências em populações específicas. Isso tem sido proposto pela professora Kathleen Sluka e outros pesquisadores da área de neurociência. E aí, nesse sentido, a gente traz uma surpresa para vocês, mostrando que em populações clínicas de osteoartrite de joelho e de fibromialgia, que é o nosso plástico e nociceptivo, há uma redução da sensibilidade central e da sensibilidade periférica. E aí, quando eu olho para essa vertente baseada em mecanismo, mecanismo de dor, não mecanismo de ação da intervenção, quando eu tenho pacientes que têm ambas as formas de sensibilização, tanto periférica quanto central, que a gente pode detectar através de avaliação por meio de QSTs, eu preciso de tratamentos que tenham mecanismo de ação, tanto na periferia quanto espinhal ou supraespinhal. A gente traz, através dos papers que foram publicados, são duas meta-análises, a Bia e a Mayara, que foram minhas alunas de doutorado, em animais de laboratório e em seres humanos, quais são os resultados que a gente tem com relação a esse processo de sensibilização neural promovidos pela TENS. E aí, o que a gente propõe é uma mudança de chave, com a alteração do foco na TENS ativa, que seria a TENS simultânea ao movimento. São os resultados mais expressivos dos últimos anos, e eu acho que se a gente para para pensar no contexto do nosso paciente com dor lombar, é exatamente isso que ele precisa. Ele precisa de movimento. Então, esses estudos, incluindo o estudo de Mayara, que foi minha aluna de doutorado também, estudo na área de fibromialgia, na área de osteoartrite de joelho, mostrando que a TENS reduz a dor em movimento durante o exercício. Enquanto a pessoa está fazendo o movimento, enquanto ela está fazendo o exercício, ela faz com menos dor. Então, o recurso é passivo, o paciente não. Então, é essa mudança de mindset que a gente precisa fazer na perspectiva de utilizar, de prescrever essa forma de intervenção, essa modalidade. O Léo acabou de apresentar na sua aula, é emblemática essa figura sobre a complexidade da dor. E na hora que eu falo o quanto que essa dor é multidimensional e ela é complexa, eu estou falando também que o seu manejo deve ser multimodal. Então, cuidado aos profissionais fisioterapeutas que têm crenças limitantes e que limitam o raciocínio clínico para determinar o tratamento da dor crônica, lombar ou qualquer outra dor crônica, que eu vou expandir para as demais, se limitando a apenas uma técnica. Então, nós estamos indo para uma nova oportunidade de começar novos ensaios clínicos com novas perguntas, mais efetivas para o uso da TENS. Eu coloquei como a eletroterapia pode ajudar o paciente com dor. Ela ajuda, ajuda muito, e ela só não resolve tudo sozinha. Então, menos mimimi, mais atitude, mais raciocínio, é o que nós colocamos para vocês. E as últimas mensagens, a TENS tem sido uma opção terapêutica para o alívio da dor, ela não opera milagres, ela não cura ninguém sozinha, ela é passiva, o paciente não, eu não sou obrigada, inclusive eu, Josi, estou falando na primeira pessoa, a prescrever a TENS sempre que o paciente tiver dor, não há receita de bolo para prescrever a TENS, como tem sido pregado, a crença interfere tanto do paciente quanto do profissional, a educação do paciente importa, a abordagem do fisioterapeuta importa, se a dor é crônica, a terapia deve ser multimodal. É preciso usar a melhor evidência científica, conhecer as preferências dos pacientes, e ter um bom raciocínio clínico, fugindo do raciocínio linear. Coloco aqui os meus agradecimentos às pessoas que compuseram o laboratório de pesquisa em neurociências nos últimos anos, e me coloco completamente à disposição de vocês. Legenda Adriana Zanotto